Ai, não. Meus amigos estão lá em cima. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Com licença, desculpa, peraí. Vai comer alto. Ai, meu Deus, olha o teto. Fiquem todos calmos. Ah, vamos todos morrer aqui. Estimo dez minutos antes de um colapso catastrófico. Nós estamos ferrados. Calma, pessoal. Eu sei que estão assustados, mas o sistema de segurança funciona. O sistema de segurança falhou completamente. Nós estamos seguros aqui. As pessoas no elevador correm perigo mortal. Ah, eu estou indo mais rápido do que posso. Meu Deus, meu Deus! Vamos lá embaixo. Vamos, dá sua mão, dá sua mão. Você tem 125 segundos até o colapso catastrófico. O quê? Por quê? Movimento inesperado causou deterioração rápida. Como é que eu entro lá? Ativar drone de reconhecimento. Esse bichinho estava aqui? Que irado. Localizando o ponto de entrada adequado. Prosseguir para a janela sudoeste. Karen, eu estou indo. Calma, calma. Fica calma. Qual é o problema? Já alcançou a janela sudoeste. Por que está hesitando? Está tudo bem. É que eu nunca fui tão no alto. Você também não reinstalou seus paraquedas. Uma queda dessa altura seria provavelmente fatal. Estou lancado. Calma. Por que não quebra? É vidro balístico de 4 polegadas. Vai ter que tomar impulso. Como é que está? É vidro balística. Uhul! Ah! 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 Imediatamente! Quem é o próximo? Eu! É minha vez! Flash, fala sério! O que você tá fazendo? Esquece esse trofeu! Desça daí! Retorne ao chão imediatamente! Retorne ao chão! O fogo vai tirar! Sobe! Sobe! Chassi! Pegue meu cartão! Renda-se! Essa é a sua última chance! Ai, eu vou morrer! Quebra! Consegui! Consegui! Oh, meu Deus! Jay, tranquilo. Salvei vocês. Isso! 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 Pessoal, grandão! Para de se mexer aí! Desculpa, me voguei! Vamo, 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 vamo! Chegou! É o seu andar! Saiam todos! Rápido, pessoal! Depressa, depressa! Vem! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Eu te peguei! Te salvei! Calma! Ai, meu Deus! Vem pra cá! Salvamos vocês! Vamo, peguei! Peguei eles pra trás! Isso! E aí, tá todo mundo bem? É a sua chance, Peter. Beija! Obrigado! Você realmente é amigo do Peter Parker?